Música Oferecer-me e prostrar-me ante a Ti Meu coração entrego a Ti O céu se vestiu de gala Jamais se viu algo assim Vem oferecer-me e prostrar-me ante a Ti Meu coração entrego a Ti O céu se vestiu de gala Jamais se viu algo assim Em humilde presépio ali em Belém Nasceu nosso Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Ao Rei de Israel As flores e marcos Vieram a Ti A render A adoração Anjos agora Cantam Adeus Nova canção Pois ao mundo Chegou o presente de Deus Paz e salvação Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Ao Rei de Israel Emanuel Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Ao Rei de Israel Emanuel Pois uma forte luz em figura de estrela brilhou nos céus Dissolvendo as trevas e ressuscitando a esperança Para todos aqueles que já haviam se perdido E essa luz que se acendeu naquela noite Continua incendiando nossos corações É a chama da paz, do amor e da alegria É nosso Rei vivendo entre nós Não há como comemorar Natal sem louvar a Ele Que nos inundou de sua graça e nos fez transmodar em seu amor O menino do presépio ainda vive Ainda caminha conosco e nos ilumina Na tal época de alegria Pois o Rei veio até nós Se fez homem e nos encheu Nos alegrou Nos deu a honra de sermos chamados filhos de Deus Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Ao Rei de Israel Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei